Hello pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. E eu tô indo no mercado pra mostrar pra vocês um pouquinho como é os preços aqui nessa cidade que eu tô do Paraná, né? Que é Paranavaí. Eu acho que é aqui que eu tenho que descer. Segundo, né? Eu não conheço nada aqui. Será que não era ali, na outra? Acho que é aqui mesmo. Eu não conheço nada aqui nessa cidade, né? Então, meu esposo falou pra mim onde ir. No mercado eu tô indo, nunca fui. Que casinha mais linda que tem aqui? Então, vamos lá comigo. Eu acho que é pra cá. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. E esse vídeo é uma collab, né? Com as minhas amigas aqui do YouTube. E eu vou deixar o link do vídeo delas aqui na descrição. Para vocês verem. Tem um carro ali. Esse horário é bem movimentado, que as pessoas estão voltando pra casa. Mas, normalmente, aqui é bem vazio e silencioso, né? Mais esse horário mesmo. Que agora é o quê? Umas 5, 6 horas, né? Ai, tem umas casas lindas aqui nesse bairro que eu tô... Eu acho que é pra cá. Eu pergunto pra alguém, mas eu acho que é. Tô malugando ali pro dentinho. Ai, tô perdida. Eu acho que eu vou ligar o Google Maps aqui. Já volto. Aqui tem muita árvore. É uma gracinha, assim. Eu acho que é uma das cidades mais arborizadas do Brasil. Essa cidade aqui. Que é próxima a Maringá, que também é bem arborizada, né? E peguei no mercado. Eu tô conhecendo junto com vocês. Eu vejo o que tem de loja aqui, se precisar comprar alguma coisa. Tô procurando café. Tô procurando café. Tô procurando café. Nossa, é barata essa confeita certa. Olha que legal Aqui tem aquele trecador descartável Da Mili Nossa, Mili é bem forte Aqui no Paraná Ideal para desfraude Nossa, acho que foi levar um desse O que é o preço disso? R$50 Aqui é um hidratante Saindo aqui do mercado Eu comprei aquele trecador para a cama Aquela da Mili Que tem um trecador descartável Muito legal Aí eu vou colocá-la na cama Comprei O amaciente down Sensitivo Que eu também ainda não usei dele E também o sabor da Roma Comprei café Café bom Jesus Nunca vi, vamos ver se é bom E comprei filtro de café O que mais? E um tererê A erva mate, né? Só isso deu R$80 Como as coisas, né? São caras Agora eu vou rapidinho para a casa Porque eu deixei a linha cheirando Mas aí a gente vê, né? A diferença de preço Das fraldas Que eu mostrei para vocês aí Algumas coisas que estavam em promoção, né? Tipo Aquela Comfort Sec da Pampers Estava com preço bom E a da Huggs também, né? Tava com preço bom Se a gente for comparar com Que escuro Aqui as ruas são um pouco escuras Se a gente for comparar com Outros mercados Estava na promoção E a Mili também tava um preço assim Saindo menos de R$1, né? Que eu considero Um bom preço Saindo menos de R$1 E eu como eu só tô usando Fraude noturna Porque eu tô usando As fraldas de pano Durante o dia Que eu acabo compensando Bastante Aí agora eu vou até nessa rua E vou pra casa rapidinho Que a Vimar vai Reclamar que eu deixei a linha chorar Vamos lá Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto